Vamos ver aqui, final Você só consegue o bagulho, ajuda o cara e vaza Ou her game É O Bia é muito mais moleza do que matar Na porrada do que no Coisa Vale muito mais a pena tu bater na porrada do que Ficar atirando Vai dar um trabalho virar e acertar a mira Vamos ver Ai, não fica caçando cartas Você tem que ficar achando as cartas Vai lá para baixo e dá a volta nele Simples, é muito fácil agora As termópilas Eu vou fazer o termópilas e vou matar 20 8 20 22 20 21 20 É, eu dei jogo que não te explica, tipo, não dá, ó, tá nesse lugar, aí tá ali, ó, aí tá nesse lugar, tipo, foda-se, onde tá, foda-se, tá por aí, caralho, ele é foda demais, gente, fica procurando ele, hein? E aí E aí E aí Esse é o cara que nos prende? E aí 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 Não vale a pena atirar nisso, não vale a pena ficar batendo. A pior coisa que ele está fazendo é isso, ficar girando e batendo. Fica parado num ponto fixo. Aí vai ter o termópolis, só os caras deixarem lisinho. Não vai. Caramba ele usou muita bala, eu quase não usei arma. Matei uma porrada de 1410. Se lembra daqueles 28 dias na Inglaterra. Extermínio 28 dias do extermínio E é isso aí, gente É isso aí, acabou É isso aí, não esqueça, galera De se inscrever, deixar o seu like Nossa, cansei de ficar girando Por que eles maçam